Meus amigos, estamos aqui fazendo uma visita na igreja de Nossa Senhora da Conceição, aqui em Ouro Preto, em Minas Gerais. Uma igreja, uma bela igreja do século XVIII, construída a partir do estilo barroco, mas já com muitas características do estilo rococó. E imediatamente me vieram a mente algumas reflexões a respeito deste estilo, tão mal compreendido aqui no Brasil, que é o barroco, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. A partir dessa igreja, a partir dos exemplos que essa igreja nos proporciona. Vocês provavelmente aprenderam que o estilo barroco seria uma expressão, expressão do espírito do homem cristão já marcado por aquele influxo trazido pelo humanismo renascentista. A exuberância do barroco seria uma espécie de contraste, por um lado, do desejo espiritual do homem que ainda é católico, que quer o céu, mas, ao mesmo tempo, ele está muito apegado e afeiçoado às coisas aqui deste mundo. Bom, se isso se manifestou no barroco, em alguma das suas expressões artísticas, dependendo do local, esse não é, e isso aqui é importante, isso não explica o barroco. Eu já vi mais de uma vez pessoas até, com uma certa erudição, repetindo essa descrição do barroco, que é uma nítida narrativa, tal como é ensinada, principalmente no ensino médio brasileiro. E o barroco não é isso. O barroco nasce como uma expressão da cultura católica triunfante após a Reforma Católica. A Igreja passa por uma grande turbulência entre os séculos XV e XVI, marcada, sim, pelo humanismo, pela decomposição dos antigos padrões espirituais e civilizacionais do Ocidente, e pelo protestantismo, que abala a Igreja em uma proporção, talvez, sem precedentes, em termos de abalo que a Igreja sofreu, em termos de, sei lá, um terço da Europa, um terço da cristandade apostatou, enfim, deixou a fé católica, pelo menos, aderiu à heresia. E a Igreja saiu muito fragilizada disso. E ela empreendeu, naturalmente, pela ação do Espírito Santo e pela ação dos seus santos, um processo de reforma interior, que começou até antes do protestantismo. As origens da autêntica Reforma Católica remontam ao século XV. Mas, ao longo do século XVI, essa Reforma Católica foi triunfante. E a Igreja vence aqueles desafios que a história colocou a ela, e o protestantismo era o maior deles, naturalmente. Então, o Conselho de Trento, a vitória, a exposição clara, expressa, a manifestação expressa da fé católica no Conselho de Trento, a exposição do dogma, das verdades de fé, e o impulso espiritual manifestado em todos os âmbitos da vida católica. Desde a Reforma do Clero até as grandes missões para o Oriente, tudo isso manifestava, de fato, uma vitória da Igreja. E isso se exprimiu na arte. E o Barroco é isso. O Barroco é um estilo de vitória, é um estilo de triunfo da Igreja na modernidade. Ele teve, é verdade, muitas variações. O Barroco que nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil, como aqui nesta Igreja, ele é bastante caudatário do Barroco português. Se nós estamos a Portugal, nós veremos igrejas bastante semelhantes a essa. Mas o Barroco, ele tem, dependendo do local em que ele se manifesta, ele tem expressões bastante diferentes. Inclusive, as pessoas teriam até dificuldade de englobar todas essas manifestações artísticas em um todo. Por exemplo, o Barroco espanhol, mais semelhante ao português, mas o Barroco francês, o próprio Barroco italiano, e o Barroco alemão ou austríaco, todos eles têm algumas marcas bastante características. Por exemplo, o Barroco francês, ao menos nas igrejas, ele não é tão ostensivo nas formas, tal como o Barroco português é o Barroco brasileiro, é um Barroco mais sóbrio, que lembra até, de algum modo, o próprio estilo renascentista. Aqui não. Aqui no Brasil, nós herdamos a tradição portuguesa e a arte barroca, que é bastante expressiva, refletindo, antes de tudo, esse espírito triunfante, esse espírito, de algum modo, até um pouco exaltado, e que, sim, em alguma medida, com uma certa, com alguma medida de desordem, expressa no exagero pelo uso de certos elementos combinados que causam, sim, uma certa expressão em determinados momentos de caos. Mas, no mais das vezes, é fruto do próprio espírito da época tridentina. Isso é muito característico. Por exemplo, nas igrejas barrocas, nas igrejas a partir do século XVI, nós vemos muitas imagens de santos. Por exemplo, nessa, nós vemos santos que são muito importantes na tradição católica luso-brasileira, santos que o povo português, e por filiação ao povo brasileiro, sempre foram devotos. E eles estão aqui representados. Nas igrejas medievais, nós não vemos santos, ou imagens, na igreja. Elas são separadas do corpo da igreja, na verdade. Elas fazem parte da igreja. Em primeiro lugar, começaram com estátuas colunas, quase que integrando o edifício. Depois, estátuas que já guardavam uma certa independência, mas ainda faziam parte, de fato, do edifício. A partir dessa época, a partir do século XVI, nós já vemos o maior uso de imagens separadas do edifício e veneradas individualmente fora do edifício. Fruto, sobretudo, da devoção do povo católico. Aqui, e isso também é fruto, naturalmente, de uma reação ao próprio protestantismo. Se os protestantes negavam a necessidade, negavam a possibilidade do culto dos santos, negavam a licitude do culto das imagens, Então, o que a igreja faz? Enche os seus templos de imagens, justamente como uma resposta ao protestantismo e à iconoclastia protestante. Então, o barroco é muito mais fruto da reforma católica, da vitória da igreja sobre os seus inimigos no século XVI, do que uma luta interior do homem católico da modernidade entre as suas aspirações para o céu e os seus apegos terrenos. Por mais que, repito, isso possa ter se manifestado em algum grau. E não é isso que caracteriza o barroco. O barroco é a expressão artística da vitória da igreja após a grande crise do século XVI.